Oi, minha gente, tudo bem? Estamos aqui com o projeto Semente do Cosmo. Vamos falar hoje sobre a paz em nosso mundo. Ouça o seu coração com as questões do dia a dia. Não se deixe levar pelo turbilhão de emoções que nem sempre lhe impulsionam a fazer o melhor. O sentir é necessário, nos dá o equilíbrio e a serenidade para que nós possamos estar na paz em nosso mundo interior. E estar em nosso mundo interior não é se isolar das pessoas, pelo contrário, é estar em interação com o ambiente e com os outros seres na percepção plena do que está acontecendo no agora. Ah, se vivêssemos no agora, quanto sofrimento evitaríamos? Porque o muito que sofremos diz respeito ao passado. Voltamos frequentemente ao passado e revivemos tudo o que passamos e o sofrimento que tivemos. Mas se formos analisar, a volta ao passado traz sempre um sofrimento maior do que na época, do que ocorreu. Por quê? Está carregado intensamente do ego. Então, nos revoltamos pelas atitudes das outras pessoas e pelas nossas próprias atitudes. Porque hoje falamos que não deveríamos ter agido daquela maneira diante de uma situação adversa. Mas vieram lembranças do passado porque agora estão vindo muito diante da turbulência que estamos vivendo. E porque é o momento de limpeza de todos os nossos corpos. Então, quando essas lembranças vierem, façam um exercício de amor e gratidão. Pode ser o ponopono, porque tudo o que acontece em nossa vida é importante e necessário para nós. E podemos transformar qualquer sentimento de ódio, mágoa, rancor, nosso e de outros seres, uma energia positiva. Vamos dar um exemplo. É como pegar um esterco para adubar a terra e gerar lindas flores e deliciosos frutos. Transformamos em bem. Deixe o seu ego de lado. Vive com o seu momento presente e viva intensamente esse agora. Pensa nisso. Muito agradeço a esses amigos de luz e a você por essa oportunidade. Namastê. Deixe o seu momento presente e viva intensas. Amém. 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 Amém.